Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar na boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Esquecer dos meus anseios E do que mais Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje é só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você Ouvindo você suspirar Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Como é que é? Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer humor Com qualquer, com qualquer sorriso Hoje é só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje 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 Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer, com qualquer sorriso E hoje É só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje É só hoje Obrigado.